É isso. É isso. É isso. Paz. Paz. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Jau. 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 Jango, não é? Não é o Jango? Não, sim, vindo Mira se chate Deixa eu... Eu vou jogar esse kão Deixa eu... Hario Então, vamos lá, vamos lá. E aí, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia.